Bora pra análise com spoilers da terceira temporada da série The Witcher. A gente vai falar aqui do primeiro volume, que são os cinco primeiros episódios. E sinceramente eu começo dizendo que eu achei um pouco esquisita essa separação ali, porque são tão poucos episódios e essa primeira parte aqui, esse volume, eu achei muito vazio. É, a gente teve pouco avanço na história, né? A gente realmente não viu tanto quanto a gente queria ver aqui dessa história nessa terceira temporada. E uma decisão meio comercial estranha de fazer render durante um mês aqui a série The Witcher. Ainda mais se a gente considerar que a série agora, nesses cinco primeiros episódios, parou no meio de uma cena ali, que mesmo sendo um cliffhanger ali, eu achei essa decisão aqui da Netflix muito ruim. E a gente aqui ama The Witcher, todo o lore, todo o universo, os personagens, mas realmente eu achei assim que esse volume 1 ficou com alguns diálogos um pouco superficiais, assim. A história parece que não andou muito, eu realmente achei que assim, olha, até o momento tá bem fraca. É, agora algo que funcionou nessa temporada aqui é ver juntos ali o Gerald, a Yennefer e a Siri, que juntos ali eu acho que eles têm uma química muito boa, né? Funcionaram bastante as cenas com eles aqui. Eu gostei bastante do rolê entre eles aqui que a gente viu até o momento. Ainda mais com as cenas mais quentes ali entre a Yennefer e o Geraldão. E outro elemento que eu gostei dessa temporada aqui também é que a gente tem muitas tomadas externas, né? A gente tem em vários momentos uma ambientação ali junto da natureza ou em ambientes mais abertos. Isso a série explorou bastante, mas me causou um pouco de estranhamento em algumas cenas. O CGI aqui, porque a ambientação a gente vê que quando eles estão conversando nessas cenas externas, a iluminação tá mais esquisita, eles estão com uns contornos assim mais esbranquiçados. Parece que tá meio que entre um chroma key e um fundo de LED, assim. Ficou uma coisa meio estranha essa parte visual, né? Nossa, eu concordo muito. Essas cenas eu achei um pouco esquisitas e chamaram a nossa atenção também, né? Mas uma coisa que eu gosto muito é quando vários detalhes ali do universo de The Witcher e principalmente do comportamento do Geraldão e as ferramentas que ele usa aparecem aqui, principalmente nas fights. Tem uma cena ali que o Geraldão entra numa caverna e ele enfrenta um bicho de pernas, braços e tal. Então ali a gente vê um monte de elementos muito conhecidos desse universo. É, pra quem gosta bastante da história aqui de The Witcher, né? A gente tem muito fanservice, né? A gente tem desde aqueles momentos ali que vai entrar num combate ali e aí ele toma uma poção pra se preparar, pra modificar um pouco o desempenho dele. Ou quando ele tá ali quase entrando em combate e a gente vê que ele tá escolhendo qual das espadas dele que ele vai usar. Isso eu achei bem legal, a série explora, esses pequenos detalhes pra quem é fã, eu acho que fazem toda a diferença. É, os combates tão muito legais e eu fiquei toda arrepiada quando ele lançou um sinal arde ali no combate. Eu achei muito legal. Eu gosto, tem bem mais combates aqui, tem bem mais monstros, apesar da gente colocar uma vírgula aí com relação ao CGI. É, os efeitos especiais no geral assim, eles tão medianos e em alguns momentos eles tão muito legais. Em outros eles causam um pouco de estranhamento, né? Agora um aspecto legal aqui que a história em um outro momento aqui tem esse aspecto de missão, né? Parece que é meio que um contrato aqui, né? Por exemplo, a gente tem aquele momento em que eles precisam fazer uma travessia ali na água e aí eles, pra apagar a travessia, eles sugeriam, ah, se eu matar o monstro ali, dá pra gente fazer essa travessia de graça? E o cara, não, pode fazer então, né? Então isso aqui é um contrato total, isso eu achei uma parada muito legal. E aí, outro desses momentos também que parece uma missão, eu sinto que é o último episódio desses cinco, desses cinco primeiros do volume um, tem toda uma festa, tem um monte de coisa acontecendo ali. Então assim, é um episódio que é instigante, a história é interessante, mas infelizmente a montagem e a edição ficaram horríveis. A gente via mil vezes a mesma cena de maneira muito mal editada, a gente tinha que ver, por exemplo, uma cena inteira de novo pra acrescentar só um detalhe ou uma frase, então realmente tinha que ser muito mais dinâmico pra ficar legal. É, a montagem desse episódio final aqui, desse quinto episódio, eu realmente achei horrorosa, né? Uma das piores montagens que eu já vi, porque eu acho que a ideia é até legal, a gente rever alguma outra cena de uma perspectiva diferente, a gente ter um insight, opa, isso aqui tá acontecendo de maneira diferente. Mas como a Gabi falou, né? Às vezes a gente via dois, três minutos da mesma cena exatamente igual, só pra ver uma frase nova, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a montagem, a Netflix poderia dar uma enxugada nisso aqui. E ainda há tempo de resolver alguma coisa aqui, né? Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. Bom, então bora falar aqui do CGI, que na minha opinião ele tá assim de razoável a ruim. Tem algumas cenas, como por exemplo, nas magias e tal, que eu gosto, eu acho bem feito. Agora tem outros momentos, por exemplo, principalmente nos monstros, ou em algumas cenas, assim, que realmente parecem um chroma key ou mal iluminado e assim, com alguma animação em si que não tá bem feita, realmente decai bastante a parte visual ali da série. Bom, e pra concluir essa terceira temporada, né, a gente ainda vai ter três novos episódios que a Netflix vai liberar agora durante o mês de julho e eu tô esperando bastante que esses episódios sejam realmente bons, né, que eles sejam um pouquinho melhor editados aqui, mas que acima disso, né, que a história avance bastante, algo que talvez não tenha acontecido pelo menos nos três primeiros episódios ali, a gente tenha momentos mais épicos aqui nesses três episódios finais, até pra contrabalançar um pouco do que a gente viu nesse primeiro momento da season. Agora, ainda assim, com os defeitos que tem, ainda assim é muito legal assistir uma produção do The Witcher que é realmente focada ali nos livros, mas tem elementos ali dos games, então não vou mentir, eu me sinto feliz assistindo a série mesmo, achando que nessa temporada, até o momento, os episódios decaíram um pouco em qualidade. Bom, e a gente vai ter também a despedida do Henry Cavill nesses próximos episódios, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desses cinco primeiros episódios aqui, dessa terceira temporada da série The Witcher. A gente vai dar a nossa nota final quando a série for concluída, com os episódios finais já liberados agora durante o mês de julho, mas já quero saber a opinião também de vocês, lembrem de comentar aqui nesse vídeo, de dar um like e até a próxima!